Quasar Deep Blue, mais um lançamento aí da casa O Boticário, seguido do Malbec 20. E aí eu vou fazer aquele vídeo naquele formato, naquele jeitão, poucas ideias, no free mesmo, fui lá na Boticário, senti o perfume. Na verdade, assim, eu estou... retomando, estou voltando a gravar, eu fico parado aí, tem vezes que eu não gravo nenhum vídeo no mês. Aí eu estou voltando a gravar, aí vai dando aquele gás e tal, vou falar dos lançamentos, mas na moral, tem umas paradas que por mim mesmo eu nem vou sentir o cheiro. Eu não vou sentir o cheiro já, eu já fiquei assim por anos, lanço o perfume, eu nem... eu passo na frente dele aqui, vamos supor que o perfume está aqui, lançamento. Eu passo aqui na frente dele, eu nem borrifo. E o Quasar Deep Blue é um desses perfumes que eu, mano, passo na frente e deixo pra lá, porque eu já sei que é espaço pra eu me frustrar. E não ter ali aquela fagulha de esperança, tá? Então, assim, não querendo ser uma pessoa pessimista, mas eu entendo a linha. Olha, e outra pode ter uma coisinha bacana, mas no geral, é uma questão de perfil, velho. Aí eu começo a gravar, mano, aí eu quero... ah, vamos falar do lançamentozinho ali e tal, aí pronto, aí já azedou o pé do frango, acho que eu não vou fazer mais esses vídeos não, hein? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Vou fazer esse vídeo aqui, ó, e, mano, vou pro estouro, hein? E se você não... e se você gosta da linha Quasar, é melhor você nem assistir esse vídeo, não precisa deixar like, não precisa se inscrever, não precisa nada, não faz o que você... faz o que você quiser. Ah, Marinho! E aí, eu senti o perfume, beleza, aqui na pele, tá... morreu, cadê? Mas na fitinha ainda tá viva. Ah, Luciano, não precisava de mais tempo pra fazer testes e tal, que não sei o que lá. Opa, com certeza, mas as primeiras impressões, elas também são muito importantes. Então, não tem aqui esse vídeo como uma espécie de resolução final da história do Quasar Deep Blue. Eu vou fazer aqui uma contribuição das primeiras impressões que eu tive, fiquei cheirando enquanto durou na minha pele. Aqui na fita olfativa ainda tem aqui, tá bem vivo, aliás, na fita olfativa, eu arregacei nas borrifadas lá. E aí, eu vou fazer aqui no frisão, certo? No frisão vai ser cor, vou pegar mais, ó. Então, vamos lá, eu pontuei uma série de coisas e aí eu vou vir falando aqui com vocês, certo? Na medida em que eu ir arrastando aqui, ó. Então, a primeira coisa é que o Quasar Deep Blue não é ruim, ele não é um perfume ruim. Perfume ruim, por exemplo, vamos supor que você tá começando agora na perfumaria. Pô, Luciano, comecei esse ano, cara. Ou se não, sei lá, faz um mês, dois meses. Entenda uma coisa, provavelmente pra você perfume ruim será o Azarro por Home. Ah, eu não vou ficar falando, eu não vou ficar colocando o vidro dos perfumes depois na edição não, que eu acho que eu vou ficar com preguiça. Azarro por Home. Puta merda, deixa eu, vai, vamos lá, vai. Eu, vai fazer o negócio direito, vai, pronto. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, ó. Vem comigo, vem comigo que eu vou colocar, tá? Vou colocar aqui no Free também, ó. Azarro por Home. Provavelmente pra você, ruim, será esse perfume aqui, ó, que tá começando agora. Há uma chance também de você gostar, mas, é mais pra não, viu? Azarro por Home, Polo Green, o que mais? Esse daqui os designs, né? Mas aí se nós formos falar, por exemplo, até o Essencial Tradicional, Essencial Natura, eu acho que o perfume é até mais desafiador também, esse aqui, vou falar só mais um, e de nicho, o Interlude, vai que legal, escrevi errado. Ah, esse aqui você vai detestar. Então pronto, dei minha contribuição aqui, falei que não ia mostrar o perfume, assim pelo menos é mais rápido. Aí voltando aqui, então, você não vai achar esse perfume ruim, muito pelo contrário. Ele foi feito pra você, que tá começando agora, e não ligava pra perfume. Ou pra você, que de repente esse foi o seu primeiro perfume, ainda que faça anos que você tenha, que você use perfume, usou o Quasar lá atrás, aí gostou, se identificou, é o seu perfume da vida, ou você que coleciona. É pra esse público, é pra esse público, porque realmente ele não é um perfume ruim. Mas quando você vai subindo os degraus, aí a coisa vai ficando diferente. Então assim, é legalzinho, é legalzinho, não é ruim. Mas vamos seguir aqui, ó. Então ele é um perfume que ele é um especiado quente. Significa que ele realmente, ele tem algumas especiarias, algumas coisas aqui que deixam o perfume mais quente. E aí, já vai aqui a minha primeira dica. Não vai pensando que esse deep blue, né, esse azul profundo, é aquela coisa refrescante. Aquela parada que é como se fosse aquele chuveirão de piscina, bem gelado, sabe, que você entra assim, dá aquele grau, um calorzão. Esse perfume não vai fazer isso, velho. Ele tem umas paradas quentes acontecendo aqui, até mesmo ambaradas, né, uma madeirada um pouco mais quente. E, na verdade, pode acontecer o contrário. Ele pode te aloprar no calor. E enquanto ele tava aqui, eu achei ele meio quente, assim, pro clima que fez hoje. Hoje fez uma lua do caramba. Beleza, vamos lá. Vamos pras notas aqui, então. A começar, que a Boticário provavelmente deve ter comprado uma fábrica de cardamomo, que cardamomo, ela tá trabalhando, já faz uns 500 perfumes. Não tem problema, porque é uma especiaria muito boa, muito gostosa, muito agradável. Diga-se de passagem, que os perfumes com cardamomo costumam agradar bastante. Tá com fava tonca também. Cadê? Vamos lá. Aqui, ó. Fava toncazinha agrada pra caramba também. Agrada bastante. E uma lavandazinha também, que, meu, nossa, deixa o perfume mais aromático. Faz... É a cara, né, da linha Quasar. Enfim, nós temos. Isso daqui, nós também temos. E eu vou, assim, só falando mais dessas coisas básicas mesmo. Aí, seguindo o jogo aqui, vamos entrar agora pro caderninho da verdade. Agora, nós vamos jogar a real aqui, ó. Primeiro ponto. Vamos falar do desempenho. Cara, ele vem pra ser um perfume, segundo a casa, mais intenso que o Quasar Clássico ou Quasar Blue. Cada hora é um nome também. É que também não tem problema, tá? Mas a casa, ela deve ter alguma estratégia. Não sei porquê. Uma hora é Quasar, outra hora é Quasar Clássico, outra hora é Quasar Blue. Talvez pra lançar esse Deep Blue aí. Qual o Polo Blue, né? Mas, enfim. Mano, o desempenho dele que era pra ser bom, não é bom. Na verdade, os perfumes, eles, em geral, vêm frustrando. Aí tem pessoas que chegam e falam assim, ah, mas o perfume é fresco, não vai fixar. Mano, presta atenção numa parada aqui. Eu entendo que é mais difícil. Isso aí todo mundo sabe. A estrutura é mais leve, mais com notas mais voláteis, mais abertas. Elas vão embora mais rápido. Até tem uma projeção bacana, mas não tem uma fixação. Enfim. Aí nós já estamos cansados de saber, e o cachorro não para de latir, né? Ai, que legal. Mas, eu citei aqui, um cara fez até um comentário desse aí, no Essencial Sentir. O vídeo que eu falei sobre o Essencial Sentir. Aí eu falei pra ele. Pelo que eu vou falar o que eu lembro aqui, tá? Depois eu já lembrei de uma porrada também. Perfumes frescos. Eu tenho aqui o Mercedes-Benz Colônia, e o negócio tem uma projeção e fixação brutal. Aqua de Dior ou de Parfum. Aqua de Dior Profundo. Light Blue Intense. Animal e For Men. Qual mais que eu falei? O próprio Azarro, aí, o Pure Home que eu falei, pô, tem um desempenho. É que, na maioria das vezes, também os perfumes vão passando ali os anos. Ele não é mais como quando ele lançou, né? Quando lança é aquela maravilha, o perfume tá legalzinho. Mas aí depois vai virando uma aguinha de chuchu. Mas ainda assim, são perfumes que tinham bons desempenhos. Até o próprio Polo Blue, que tinha... O frasco que eu tenho aqui, tem um desempenho brutal, tá? Não posso falar dos de hoje. O meu Azarro Chrome também. Desempenho, ó... It's ok. O meu Creed Original Vetiver, então, meu Deus do céu. Ele tá no meu top 3, assim, dos perfumes mais brutais que eu tive na minha coleção. Agora, em qual ranking que ele fica ali dentro dos 3 melhores, eu não sei, mas desempenho avassalador. E uma coisa que eu coloquei aqui suado. Sabe quando você borrifa um perfume, né? O perfume sai, sai com um jeito bacana, né? Com um rosto, assim, mais atraente, aquela coisa mais maravilhosa, que é quando o perfume dá a carteirada, assim, ó, e vem com aquela coisa bem gostosa. E aí vão passando algumas horas. Nossa, mano, o meu cachorro vai esmerilhar agora, véi. Espero que vocês não estejam escutando. Eu tava falando? Então, aí você borrifou o perfume e o perfume tá bacana. Vai passando umas, vai, 3, 4 horas. Sabe quando fica, ele vai ficando mais cansado? Mais suado? Com aquele aspecto, não só de suado, porque ele tá batalhando pra ainda continuar ali firme e forte. Mais suado, porque de repente você suou mesmo. O perfume já tá, já misturou com o seu suor. Já tá definitivamente cansado em todas as hipóteses. Não aguenta mais fixar ou também que juntou com o seu suor. Então, passado 10 minutos, ele já fica assim. O Quasar Deep Blue parece que ele já tá esgoelando, gritando. Por quê? Porque as notas de base dele, as notas de fundo, provavelmente não são de boas qualidades, como, por exemplo, outras linhas da própria Boticário. Vamos falar aí, por exemplo, da linha The Blend. Pô, ah, lembrei de outro perfume aqui, ó, da própria Boticário, o Neroli, da linha Alchemist, pô, desempenho bem pra caramba também, fio. Ou seja, perfume sai gostosinho, sai cheirosinho, levinho, fresquinho, fácil de agradar, não é um perfume ruim. Mas, se você for analisar, talvez, não vá valer o investimento, vai depender do público. Deep Blue, Deep Blue aonde, né? Aonde que ele é um oceano, assim, uma profundidade azul. Não é, velho, não tem profundidade, não tem camadas e tal. Então, por isso que eu penso assim, será que vale a pena eu ficar falando desses perfumes? Porque eu não consigo ficar otimista com umas paradinhas que foram feitas aí só pra cumprir a agenda. Já tô até falando spoiler aqui do próximo ponto. Só pra cumprir tabela, ah, precisa, agenda lá de lançamento, tem que lançar um perfume aí, aí vai e me lança um perfume porque tem que lançar, tem que vender, tem que cumprir tabela. Eu não consigo ficar otimista assim. Às vezes eu vejo umas resenhas e olha, eu vou te falar, mas me desculpa, eu não tô conseguindo nem assistir mais porque é tanto otimismo assim que é... Bom, deixa pra lá, vai, eu não vou ficar falando não, senão vai ser pior pra mim. Aí beira o cancelamento, né? Não que isso, eu me preocupe com isso, mas eu acho que tem algumas conversas que é melhor fazer com quem é mais próximo. Mas enfim, e lembrando que eu não morro de ódios pela linha, tá? Tem coisas boas ali, coisas boas, como por exemplo, vou deixar aqui, porque lançou, eu já volto aqui, vamos dar uns exemplos aqui, eu ia falar pra vocês alguns perfumes dentro desses preços que dariam pra pegar, certo? Ao invés do Deep Blue. Mas aí eu fui e lembrei de um mais barato ainda, que é o Paris Elysée Limited Edition. vai na mesma vibe, velho, vai na mesma vibe. Ah, mas a Paris Elysée é inferior e tal, que isso aqui. Mano, concordo, mas esse perfume aqui, por exemplo, é 60 reais. 60 reais. Se você encontrar o Quasar Deep Blue por uns 60 reais, beleza, então pega, pega. Mas agora você vai ver aí, dependendo do período em que você estiver vendo esse vídeo aqui, praticando o valor de 160. 100 reais mais caro, que seria, deixa eu ver, o dobro? Não, mais que o dobro do preço. Então, nesse sentido, é melhor você pegar um perfume desse aqui e você consegue comprar três dele. E eu já encontrei por 45 já, vai depender, a Black Friday está chegando. Então, beleza. Mais um outro que eu iria falar. Vai de Quasar Surf, mano. Quasar Surf, Quasar Ice, também não é tudo isso. O Vision, pronto, aqui, Cadê? Quasar Vision. Ô, perfuminho legal, legalzinho. Rasquinho da hora, né? Mas assim, espera, dessa linha Quasar, o desempenho mais tranquilinho, mais de boinha. E tente pagar sempre na promoção. Vai na Shopping, vai não ser, tenta pagar barato. Um outro aqui, Natura, o Kayak Aero, é melhorzinho, vai nele. Ó mais, eu dando a dica aqui, Aí se você, eu vou falar aqui, tô falando de perfumes, eu falei mais barato, mesma faixa de preço e outro um pouquinho mais caro. Invista um pouco mais e pega um Malbec Magnetic, velho. Nossa, mano, aí você vai deitar, vai amassar, vai amassar, vai amassar. Não tinha o Malbec Blanc aqui, acho que eu coloquei na ordem errada, mas depois do Malbec Magnetic era pra ser o Blanc, certo? Aqui, pronto. Ultra Blanc, perfuminho melhor, vai na mesma vibezinha também, mas pô, já é melhorzinho, certo? Aí o próximo aqui, ó, Natura Homem Especiarias, nossa, muito melhor, muito melhor, Celo. Outra aqui, agora eu vou deitar, Natura Homem Essence. Mano, vai no Natura Homem Essence que ele esmaga, o Quasar de Pibu esmaga, passa a carreta, velho. Ixi, outra aqui, aí vamos dar uma melhorada, vamos melhorar um pouquinho mais, ajunta só um pouquinho mais de dinheiro e pega então o Davidoff Water, que é o quê? O Quasar nada mais é uma inspiração dele, e ele foi uma inspiração do Creed Green Irish Tweed. Vai aqui, aqui é melhorzinho, perfume importado, de repente é o seu primeiro perfume importado, já que você gosta do Quasar aqui, melhorzinho. Ah, mas perfume importado caro pra caramba, é que você não sabe comprar, não sabe comprar, no clube de membros aí eu ensino umas paradinhas pela ordem, tá? E se também não quiser fazer parte não tem problema. Próximo. Aí se você fala assim, não, eu quero melhorar ainda mais, vá nos A Dispedition, aí você vai ter desempenho, vai ter performance, vai ter um perfume legalzinho pra caramba, perfume pro dia a dia, perfume que vai te servir pra várias ocasiões. Inclusive, eu acabei de gravar um vídeo de uma batalha entre os A Dispedition e o Essencial Sentir. E o... vocês podem assistir lá, podem comparar, né? Ver aí eu analisando nessa batalha, não vou dar spoiler, mas a projeção, enquanto eu falava dos dois, dos A Dispedition, tava me impressionando, velho. fantástico. É um perfume que vai entregar tudo. E vai entregar tudo, tenta pegar numa promoção, entendeu? Tá chegando a Black Friday, aí às vezes eles fazem uns precinhos bem bacana, vai na Shopee, vai na OLX, tenta pegar por um preço próximo, um valor do seu orçamento aí que você tava querendo investir, beleza? Às vezes você vai investir um pouquinho mais, só que você terá um perfume melhor. E aí eu vou pensar se eu vou continuar gravando também esses vídeos aqui, porque eu fico me estressando. Eu não... Pra mim não dá pra ficar gravando de tudo que sai, aí sai o perfume não sei o que lá, não nasci pra isso, eu não sou influencer, não sou influencer, tô de boa. Transcrição e Legendas Pedro Negri